Os resíduos de cafeicultura que são descritos no texto são sacarídeos e compostos aminados, que eles têm essencialmente na sua composição átomos de carbono, de hidrogênio, de oxigênio e nitrogênio, no caso específico dos compostos aminados. Então, se eles forem devolvidos ao solo, esses resíduos podem entrar de novo no ciclo de todos esses átomos, incluindo o carbono e o nitrogênio que estavam na alternativa correta, que é a alternativa A.